A noite A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Tem a ver com o mar Lua ou solar É o amor que me incendeia Vou sair de mim Leve como o ar E agrada minha sereia Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Segue-se e manja Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Olha a lama Quem eu amo vem me ver Vou me preparar Um banho de mar Pronto pra ser todo seu Todo seu Vou amar demais Quero estar em paz Entre nós é o sexo e Deus Se ela me chamar Se ela me chamar E quiser me amar Oh, 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 oh Sex e Emanjá, tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia Ai, papá, e eu só quero recordar Que a luz da luna é do sol Ai, papá, e eu só quero recordar Que a luz da luna é do sol 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 A luz da luna é do sol